Bom dia, na noite de ontem, na cidade de Serra do Salitre, a vítima, uma mulher e algumas pessoas estavam em um bar. Quando chegaram dois indivíduos na motocicleta, o garupa desceu, sacou de uma arma de fogo e efetou vários disparos contra essa mulher, que foi atingida várias vezes e duas pessoas também foram atingidas por estilhaços, não eram alvos dos disparos, mas acabaram sendo atingidas com ferimentos velhos. Essa mulher foi socorrida ao pronto-socorro, porém não resistiu e acabou vindo a óbito, acabou falecendo. A polícia militar, acionada em rastreamento, conseguiu no local, via testemunhas, identificar o autor dos disparos, a motocicleta que os levou até lá e iniciou os rastreamentos, inclusive acionando em todas as cidades vizinhas, para poder ficar atento a esse veículo que poderia dar fuga aos autores. Durante as diligências, nós descobrimos que na verdade eles fugiram, foi num veículo de fio de palho de cor amarela, que é do mesmo proprietário da motocicleta. Esse veículo foi abordado chegando aqui em patrocínio, porque eles já estavam avisados, estavam atentos, eles tentaram evadir da abordagem policial, mas foram perseguidos e acabaram sendo presos. Foi identificado lá o autor dos disparos dentro do veículo, foi preso por homicídio consumado dessa mulher em Serra do Salitre, e o motorista do carro foi preso por favorecimento real, por dar a fuga e o autor dos homicídios. E também esse motorista do carro, embora não esteja plenamente comprovado ainda, é suspeito que seja o condutor do motocicleta, porque a motocicleta usada no crime pertence a ele. Com esse desfecho, a polícia militar conseguiu prender em flagrante aí os autores desse crime bárbaro ocorrido lá em Serra do Salitre. Tanto a vítima quanto o autor possuem diversas passagens policiais. A delegacia de homicídios naturalmente vai apurar quais são as causas do homicídio, mas tudo leva a crer que tem a ver com o tráfico de drogas na localidade.